Queridos amigos e irmãos, é a antevigília do Natal. Amanhã à noite, na missa da noite do Natal, ouviremos a palavra que os anjos disseram aos pastores e que agora a Igreja grita para nós também. Nasceu-vos hoje, na cidade de Davi, um Salvador que é o Messias Senhor. Isto vos servirá de sinal. Achareis um menino envolto em faixas e deitado numa manjedoura. Nada de maravilhoso, nada de extraordinário, nada de magnífico é dado como sinal aos pastores. Eles verão somente um menino envolto em faixas, que, como todos os meninos, precisa dos cuidados maternos. Um menino que nasceu num estábulo e, por isso, não está deitado num berço, mas numa manjedoura. O sinal de Deus é um menino carente de ajuda e pobre. Os pastores, somente com o coração, poderão ver que neste menino tornou-se realidade a promessa do profeta Isaías. O menino nasceu para nós, um filho nos foi concedido. Ele tem o poder sobre os ombros. A nós também nos é dado um sinal distintivo. O anjo de Deus, mediante a mensagem do Evangelho, nos convida também nós a nos encaminharmos com o coração para ver o menino que está na manjedoura. O sinal de Deus é a simplicidade, é o menino. Ele que se faz pequeno por nós. É assim que ele reina. Ele não vem com o poder e grandiosidades externas. Ele vem como um menino inerme e necessitado da nossa ajuda. Ele não nos quer dominar com a força. Tira-nos o medo da sua grandeza. Ele pede somente o nosso amor. Por isto faz-se menino. Nada mais quer de nós, a não ser o nosso amor, pelo qual aprendemos espontaneamente a entrar nos seus sentimentos, no seu pensamento e na sua vontade. Aprendemos a viver com ele e a praticar com ele a humildade da renúncia que faz parte da essência do amor. Deus fez-se pequeno, a fim de que nós pudéssemos compreendê-lo, acolhê-lo, amá-lo. Para explicar isso, Paulo cita o profeta Isaías mostrando como os novos caminhos de Deus já fossem anunciados no Antigo Testamento. Deus tornou breve a sua palavra. Ele abreviou-a. O que quer dizer isso? O primeiro significado é este. Jesus, o Filho, é a palavra. A palavra eterna fez-se pequena, tão pequena a ponto de caber numa manjedoura. Fez-se menino, para que a palavra possa ser compreendida por nós. Assim, Deus nos ensina a amar os pequeninos, os frágeis. Nos ensina a respeitar as crianças. O menino de Belém dirige o nosso olhar a todas as crianças que sofrem e são abusadas no mundo. Os nascidos como os não nascidos. As crianças que são obrigadas a mendigar. As crianças que sofrem a miséria e a fome. As crianças que não experimentam sequer o amor. Nelas todas, é o menino de Belém que nos interpela. Interpela-nos o Deus que se fez menino. Todas as crianças precisam ser acariciadas pelo esplendor do amor de Deus. E nós devemos trabalhar para que seja respeitada a dignidade das crianças. Para que desponte a luz do amor da qual mais precisa o homem. E não das coisas materiais necessárias para viver. O segundo significado daquela frase ele abreviou-a é este. A palavra que Deus nos comunica nos livros da Sagrada Escritura ao longo dos tempos tornou-se extensa e complicada não só para as pessoas simples e analfabetas mas inclusive muito mais para os entendidos de Sagrada Escritura que muitas vezes não conseguem encontrar sua verdadeira mensagem. Jesus abreviou e encurtou a palavra isto é fez-nos rever a sua mais profunda simplicidade e unidade. Tudo aquilo que nos ensina a lei e os profetas está resumido naquele mandamento Amarais ao Senhor teu Deus com todo o teu coração com toda a tua alma com toda a tua mente e amarais ao teu próximo como a ti mesmo. Está tudo aí toda a fé se resolve neste único ato de amor que abraça Deus e os homens. Mas como podemos amar Deus com toda a nossa mente se nos custa encontrá-lo com a nossa capacidade mental? Como amá-lo com todo o nosso coração e a nossa alma se este coração consegue entrevê-lo só de longe e contempla tantas coisas contraditórias no mundo quem esconde no seu rosto diante de nós. Deus abreviou a sua palavra Ele não está mais longe não é mais desconhecido não é inalcançável para o nosso coração Ele fez-se menino por nós e com isto dissolveu toda a ambiguidade fez-se o nosso próximo restabelecendo também deste modo a imagem do homem que com frequência se nos revela tão pouco amável Deus por nós fez-se dom doou-se a si próprio perde tempo conosco Ele o Eterno que supera o tempo assumiu o tempo atraiu a si próprio para o alto o nosso tempo desde então o Natal se tornou a festa dos dons para imitar Deus que por nós doou-se a si próprio deixemos que o nosso coração na nossa alma e a nossa mente fiquem tocados por este fato entre os inúmeros dons que compramos e recebemos não esqueçamos o verdadeiro dom de doarmonos mutuamente algo de nós próprios de abrir o nosso tempo para Deus deste modo brota alegria assim se cria a festa e lembremos que nos banquetes festivos destes dias tem uma palavra do Senhor quando deres um banquete não convides os que por sua vez vão retribuir-te mas convida os que não são convidados por ninguém e não poderão convidar-te isto também significa precisamente quando deres um presente de Natal não faça só aos que por sua vez te fazem te fazem presentes mas falo aos que não recebem de ninguém e que nada podem retribuir-te a si mesmo fez o Senhor ele nos convida ao seu banquete de bodas que não podemos retribuir que só podemos receber com alegria vamos imitá-lo amemos a Deus e por ele também ao homem para depois redescobrir a Deus a partir dos homens de um novo modo e mais um terceiro significado daquela afirmação sobre a palavra feita breve e pequena aos pastores foi dito que teriam encontrado o menino numa manjedoura para animais o homem para viver precisa de pão do fruto da terra e do seu trabalho mas não vive só de pão precisa de alimento para a sua alma precisa de um sentido que encha a sua vida por isto segundo os santos padres aquela manjedoura dos animais é o símbolo do altar sobre o qual jaz o pão que é o mesmo Cristo o verdadeiro alimento para os nossos corações uma vez mais vemos como ele se fez pequeno na humilde aparência da hóstia de um pedacinho de pão ele se nos doa a si próprio o sinal que foi dado aos pastores e que também é dado também a nós neste Natal é o menino o menino no qual Deus se faz pequeno por nós será Natal também para nós se tivermos a simplicidade dos pastores para receber acima a alegria com a qual eles voltam para casa a humildade e a fé com a qual São José contemplou o menino que Maria que Maria tinha concebido pelo Espírito Santo e sobretudo se nós tivermos o amor com que Maria o contemplava que a luz que vira nos pastores também nos ilumine e que se cumpra em todo o mundo aquilo que os anjos cantaram naquela noite glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens por ele amados tenha um feliz e abençoado Natal com a sua família com seus amigos e lembre que o verdadeiro Natal se realiza lá na Eucaristia no encontro com Jesus e com os pobres e Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém